Um circuito RL série com resistência 5 ohms e indutância 2 mili-enri tem uma tensão aplicada de V igual a 150 seno de 5000T. O valor da impedância complexa Z é igual a... Ora, a impedância complexa em série será a soma R mais Jx, onde R é a resistência e X é a reatância indutiva. Essa reatância indutiva é igual a ωL, onde está, então, o valor de ω? Sabemos na expressão da tensão que V é igual a V máximo seno de ωT, então ω vale 5000 radianos por segundo. Substituindo os valores, chegaremos à reatância indutiva J10 ohms. E a impedância complexa R mais Jx será igual a 5 mais J10 ohms, alternativa da questão letra B.